Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, Fantasmos de Carona pra vocês, mais uma investigação onde a gente entra em estradas onde tem algumas histórias, onde tem história também, né? E por que que é Fantasma de Carona? Porque a gente chama o Fantasma pra vir pra dentro do carro com a gente e contar a história dele pra gente, como ele faleceu, o que aconteceu com ele em vida, tá? Esse é o quadro Fantasma de Carona. A gente tá nessa estrada aqui, onde a gente recebeu a informação de que o filho acabou tirando a vida do seu próprio pai e despejou o corpo aqui nessa estrada. Isso aconteceu mais ou menos uns três anos atrás e pela informação que a gente teve, foi próxima a uma plantação de bananeira. Então a gente vai parar o carro ali e vamos ver se a gente consegue algum tipo de contato aqui nesse local, fechou? Hoje o Jafim tá na frente aí. Fala, Jafim. Certo, como é que vocês estão? História triste, né, Jafim, quando envolve família assim. Gente, né, cara, quando envolve uma tragédia familiar assim é sempre complicado, sempre triste, né, cara? Mas vamos ver se a gente consegue um contato aí e vamos ver que tá chegando, né? Logo ali na frente. Eu acho que pelo que me passaram, é logo ali na frente, sim. Pessoal, o J tem pra fazer o vídeo também. Salve, galera. Certo. O J tem um canal de terror aí. Dá uma força pra ele, se inscreve no canal dele, segue a gente nas redes sociais também, no Instagram. Dá aquela moral pra gente, fechou? Fortalece lá, pessoal. Bora lá? Bora. Faz o seguinte, o J tá aqui na gravação lá atrás. Isso, já tá ligado aqui também. Cara, o que a gente tem que falar? Já tá ligado o split box? Já liguei. Fechou, ó. Tá. Faz o seguinte. Ó, aqui ó, não é aqui na direita? Na direita ou à esquerda, né? Não, aqui. Ó, aqui também, né? Não é aqui? É, aqui tem bananeira. Será que foi aqui? Tem alguma presença? Bom, a gente também não sabe se vai conseguir o contato, né? É. Já ligou o split box? Tá ligado, né? Se tiver alguma presença aqui, algum espírito nesse local, a gente peça aqui, a gente pede que você entre em contato com a gente. Deixa assim pra cá, J aqui, assim, ó, mostra. Pessoal, uma coisa que eu não falei, dizem que esse homem já apareceu aqui, tá? Após a morte dele, ele apareceu aqui. Já viram aparições dele nesse local. Então, por isso que passaram a história pra gente. Chamos, vai lá fazer uma investigação, fazer um split box, ver se vocês conseguem o contato. aqui. Falaram que ontem tem a plantação de bananeira. Aqui atrás, vamos ver se mais pra frente tem. Ah, acho que ele na frente tem mais. Deixa eu ver. Se tiver algum espírito aqui, que esteja me compreendendo, algum espírito que esteja nesse local, entre em contato com a gente. Dá uma paradinha aqui. É, irmão. É? Ó, tá vendo? É aqui, ó. É aqui, eu acho que ele falou, hein? Quem é você? Tá gravando isso, J? Tá gravando, hã? A gente conseguiu o contato. Você pode se aproximar da gente e quer conversar com a gente? Pediu pra parar aqui, né? Luiz. 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 Eu sou o Luiz mesmo. Ah, você é o Luiz. Ô, Luiz, fala uma coisa pra mim. Você é aquele senhor que foi morto pelo próprio filho e que o seu corpo foi despejado aqui nas suas bananeiras? É bananal ou bananeiras que se fala? Não, não é isso, bananal, né? Foi você? Confirma pra mim. É. É. Você tem algum rancor do seu filho? Você tem alguma... Raiva. Várias. Hã? Ele falou ai ou várias? Ou raiva. Raiva. Você tem raiva do seu filho? Eu não sei. Qual que foi o motivo? Por que ele tirou a sua vida? Vocês brigaram? Vocês discutiram? Qual o motivo? Você... Ele. O ciúme dele? O ciúme dele. O ciúme dele. Discutimos. Discutimos. E como é que aconteceu esse... Como foi? Como foi? Ele perguntou como foi. Como que ele tirou a sua vida? Com uma faca, com uma arma, com o que foi? Um pedaço de arame? Será que foi enforcado? Ele enforcou você? Meu Deus, cara. Isso. Meu Deus do céu. Deu até um ruim agora aqui. Meu Deus do céu. Caramba, que história, Luiz. Caramba. É sério? É sério? É sério. Não, não, a gente acredita. A gente acredita, a gente acredita para o Senhor. E me diz uma coisa, por que o seu espírito está aqui ainda? Eu quero. Eu quero. Ah, você quer ficar aqui? E fala uma coisa para mim, você vê o seu filho hoje, o seu filho, você entra na casa dele, você monitora a vida dele ainda ou não? Todo dia. Todo dia. Ah, bom. E me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Não tem nenhuma chance de você perdoar o seu filho, mesmo após a sua morte? Nada disso. Nada disso. Você me levou? Será que é por isso que você está preso nesse local ainda? Se você perdesse o seu filho, talvez você pudesse se libertar desse local. Nunca pensei. Nunca pensei. Nunca pensei. Você nunca pensou nisso, né? Será que não é por causa disso que o seu espírito está aqui? Você não gostaria de ir para o plano espiritual, se libertar daqui desse local? Funciona mesmo. Funciona mesmo. Olha, ele perguntou se funciona mesmo. Eu acho que foi isso. Isso aí. Isso aí, viu? É, o que a gente pode fazer para o senhor é fazer uma oração, entendeu? Para libertar o seu espírito daqui, mas a gente precisa que o senhor aceite a nossa oração. Então, é isso. Como é isso? Sim. A gente faz uma oração, tá? Para o senhor, em nome do senhor, e aí a gente pede a libertação da sua alma, do seu espírito, para que o senhor saia daqui. Já faz três anos, porque a gente sabe que o senhor faleceu aqui nesse local, o senhor continua aqui ainda? Inclusive, algumas pessoas já viram a aparição do senhor aqui. O senhor já se materializou nesse local, né? Em meio à plantação aqui. Aham. E me diz uma coisa, onde que foi aqui? Foi para a esquerda ou para a direita que o senhor corpo foi jogado? Vamos, pode repetir, por favor? Direita. Direita. Eu acho que ali tem um lugar que está mais amassado, ali, ó. Por aqui mesmo, né? Se bem que já faz três anos, não deve estar mais. É, três anos não vai conseguir ver nada aí. Então, gente, pode fazer essa oração para o senhor? O senhor autoriza? Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Tá, então tá bom, seu amigo. Só uma coisa antes. O senhor teve quanto? O senhor teve só esse filho ou tem mais filhos? Tem mais um aí. Tem mais um aí? É. Ah, tá. E esse seu filho, ele fala com o irmão dele ainda ou não? Por causa disso? Não compreendo. Deve falar. Deve falar. Ele disse que ele não sabe. Deve falar. A sua relação com o seu outro filho, ela era boa ou ela era ruim também? É. Como é que era o nome do seu filho? Do filho que tirou a sua vida? Claro. Ah? Não compreendi. Agora. Ainda não. Tem como repetir? O nome do seu filho? César. 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 Quantos anos ele tem hoje? Trinta. Trinta? Trinta anos? Isso. Isso. E o senhor tinha quantos anos? Quando faleceu? Trinta. 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 Cinquenta e três. Cinquenta e três. Bora fazer. Ele falou, bora fazer. Bom, o senhor quer a oração, né? Tá, a gente vai então encerrar a comunicação, tá? A gente vai fazer a oração. E daí a gente vai tentar abrir a comunicação com o senhor de novo. Caso o senhor não responda, porque daí a gente vai ter a... A gente entende que deu certo, né? A gente entende que a oração deu certo, tá bom? Vamos começar agora. Mas o senhor precisa realmente aceitar, tá? O senhor tem que aceitar. Isso, o senhor precisa aceitar a nossa oração para que o senhor se liberte daqui. É, para ela funcionar bem. Sim. Sim. Tudo bem, vamos encerrar a comunicação agora. Pode encerrar, meu filho. Depois a gente liga de novo. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos começar. É, vamos fazer a oração, cara. E aí a gente tenta de novo. E vamos ver se... Cara, tomara que dê certo. Coitado. Ele está há três anos vagando por aqui como um espírito. Porque ele não queria perdoar o filho. Então, eu acho que ele aceitou perdoar o filho. Porque ele teve agora essa... Acho que foi o primeiro contato que ele teve com alguém. Porque por mais que ele esteja aqui como espírito, ele não consegue conversar com as pessoas, né? Sim, o Spirit Box. Sim. Então, vamos ver. Vamos fazer a sua oração e vamos ver o que acontece. Bom, fizemos a oração. E vamos ver se a gente consegue contar... Já finita, tá ligado o Spirit Box? Mostra ali para o Jota. O Jota, filma ali. Tá ligado, ó pessoal. Ô, Sr. Luiz. O senhor está me compreendendo? O senhor está me ouvindo? O senhor está por aqui ainda? O senhor está por aqui ainda, Sr. Luiz? Olha aí como serve. Quando a pessoa está realmente querendo, está aberta, está acreditando que vai funcionar, cara, dificilmente falha. Sr. Luiz, se o senhor estiver por aqui ainda, responda que a gente vai tentar de uma outra maneira. Só preciso que o senhor me confirme se o senhor estiver aqui me ouvindo ainda. Eu acho que foi, hein? Acho que deu certo, cara. Acho que ele encontrou. Consegui mais uma. Parabéns, Jota. Mais uma. Isso aí, cara. Isso aí, pessoal. Missão cumprida. Acho que funcionou. Acho que não tenho certeza que funcionou porque o Spirit Box não está mais respondendo. Então, cara, a gente fez uma coisa boa, cara. A gente conseguiu resolver, né? A gente conseguiu libertar uma alma que estava... A gente conseguiu resolver uma alma perdida. A situação do homem, né? Verdade. Pessoal, cara... Que ele encontre a paz. Que ele encontre a paz e graças a Deus. Enfim, pessoal. Vou até parar a gravação porque, cara, é emocionante essa gravação. Obrigado por assistir o vídeo até agora aí, pessoal. Se não, deixa o curtir, deixa o curtir aí. Vambora. Vambora. Pode encerrar a gravação aí. Até a gente fica mais aliviado. A gente fica até emocionado porque começam a me faltar palavras, cara. Vamos lá. Obrigado por assistir aí. Obrigado, pessoal. Se inscreve no canal aí. Um forte abraço aí. Pode encerrar aí, Jota. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL